A CIDADE NO BRASIL Uma cruz de Guajuvira Bota mistérios no rio Saiu entrando na tarde E dentro da tarde sumiu Chutando a pedra dos passos Sentou-se à beira do rio Jogando pedra nas águas A tarde entrando saiu Como se pedra e mágoa Fossem pro fundo do rio Como se pedra e mágoa Fossem pro fundo do rio Tudo é silêncio no par É tarde, anuncia o frio E o vento apagou o seu rastro Na areia clara do rio É dizer que o mesmo vento Cruzou num rancho vazio Porque a lembrança da moça O moço afogou no rio Porque a lembrança da moça O moço afogou no rio Porque a lembrança da moça O moço afogou no rio Saiu entrando na tarde Ou do rio Obrigado.